O que é o Brasil? Senhor presidente, deveríamos estar aqui no tempo de crise econômica, de crise ética, de crise federativa, falando de como reconstruir os empregos que essa crise está derretendo no Brasil. construir uma opção para a educação pública que não oferece aos nossos jovens educação de qualidade e oportunidade para estar no mercado de trabalho Todavia, estamos aqui discutindo a redução da maioridade penal É certo que no momento em que a sociedade brasileira se vê angustiada com a violência crescente uma violência que é praticada em sua grande maioria pelos maiores de idade mas uma violência residual, uma violência juvenil que vem angustiando também essa escalada da violência que angustia terrivelmente os brasileiros É por isso que parece que há uma aprovação de 87% do Brasil que pede a redução da maioridade penal O que pede o Brasil não é a redução da maioridade penal, seu presidente O que pede o Brasil é justiça O que pede o Brasil é se afastar da impunidade porque nós passamos as últimas décadas aumentando as penas e encarcerando fazendo com que o Brasil seja hoje a quarta população carcerária do mundo só perdendo para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia e no entanto a violência teve um crescimento exponencial Isso mostra que medidas que aumentam a pena, que medidas que persecutórias apenas não reduzem a violência, porque o que reduz a violência é o sentimento e a certeza da aplicação dessa pena Por isso é que a impunidade é o grande mal do Brasil E para se fazer e se oferecer ao Brasil uma solução adequada para essa violência angustiante é preciso fazer um diagnóstico e ninguém em sã consciência há de afastar o convencimento de que a violência no Brasil tem causas sociais inafastáveis É fruto da exclusão, é fruto da violência, é fruto da miséria é fruto da ausência de escola pública de qualidade que pudesse oferecer aos jovens brasileiros oportunidade de cidadania e é isso precisamente que nós precisamos discutir junto de medidas que intentem reduzir a violência Quando se olha o sistema penitenciário brasileiro quando se olham os problemas e os elos que precisam ser corrigidos em suas imperfeições, em todos os elos desse sistema de segurança há problema a serem resolvidos nas polícias, no poder judiciário, no ministério público na defensoria, nas políticas sociais dos governos Não com medidas desse tipo que joga o futuro da juventude brasileira ao relento de um país que não consegue compreender que uma violência que tem causas sociais não pode tratar essa violência apenas com medidas persecutórias com o sentimento de vingança que se é legítimo e compreensível no cidadão acometido por uma violência não é razoável que nós, como parlamento brasileiro estejamos movidos por violenta emoção violenta emoção para produzir uma medida que, aonde foi aplicada, não se mostrou efetiva é por isso que nós que sabemos do PSB um partido socialista e eu quero aqui saudar a juventude socialista que está aqui militantemente nessas galerias o partido socialista de longa data acumula valores que combatem a desigualdade as injustiças sociais e jamais poderia se comportar favoravelmente a redução da idade penal na Constituição os jovens brasileiros, longe de serem autores de violência são muito mais vítimas dessa violência e vítimas que tem cor, são os negros e vítimas que tem classe social, que são os pobres e é por isso que o Partido Socialista Brasileiro a nossa bancada aqui fizemos uma discussão hoje de manhã e entendemos de reafirmar esses valores que de longa data carregamos e mais, o nosso candidato, o então candidato a presidente da República o governador Eduardo Campos fez uma defesa ardorosa da não redução da maioridade penal e é por isso que viemos aqui e eu encerro as minhas palavras, senhor presidente fazendo um apelo à reflexão a esse plenário o legislador não pode agir sob violenta emoção sob paixões que vão nos levar a equívocos monumentais e que vai ter um custo geracional terrível para o Brasil mas eu quero ler aqui, rapidamente a opinião de um brasileiro insuspeito que diz, em época de crise sempre há um risco muito grande em legislar-se porque nessas horas predominam paixões condenáveis o que se vê é que se está potencializando muito a modificação da maioridade penal é uma esperança vã que se dá à sociedade como se no dia seguinte pudéssemos ter paz social o que precisamos fazer com urgência é corrigir algo que é incrível que é a situação de nossas penitenciárias a solução não está em alterar-se a maioridade penal mas em corrigir as causas da delinquência juvenil claro que esse debate pode incluir entre saídas um endurecimento na questão da delinquência juvenil mexendo no estatuto da criança e do adolescente reavaliando o problema da internação por isso, nós aqui do Partido Socialista não a maioridade penal